Olá pessoal, olha só a Spartanidade aqui, muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje tenho aqui uma atualização de como é que está aqui o meu Striker, aqui já com a sua fatiota toda XPTO, que pode ver, está muito giro, muito bem. Ora, já temos o Awakening e aqui o estilo do jogo mudou um pouco. Nós, apesar de termos só 143, eu estou nos bandidos e faz bem, não tem qualquer problema, eles são fracos, não estão fortes sequer para apenas 143 de ataque, temos 231 de defesa, também não é muito, mas é o suficiente, aqui está fácil. Como é que eu estou agora a utilizar, ou que teclas é que eu estou a utilizar para limpar aqui o grupo de mobs? Estou a utilizar o SHIFT-REFT-CLICK, faz este movimento, depois F-F, faz este, depois F-F e SHIFT-F. E normalmente é o suficiente para limpar ou deixá-los a soro. Se ainda sobrar alguns, SHIFT-REFT-CLICK, ele faz aqui com os nossos amiguinhos e destrói basicamente tudo o que está no caminho. Também muito fixe de fazer é o GRAB, aquele que arrasta os mobs ou o pessoal pelo chão, que é basicamente SHIFT-REFT-CLICK e depois o GRAB. Neste caso aqui não dá, porque não tinha o mob, mas eu faço já aqui em baixo a 1. Agora, vamos aqui, tu não dá, mas pronto, tu dá. Agora, onde é que é? É muito fixe, este movimento que eles inseriram no STRIKER está muito bacana. Estão a ver, eles morrem muito facilmente, mesmo não tendo assim um AP por aí além. Não tão difíceis de matar. Aqui o conjunto de mobs, como eu estou a dizer, SHIFT-REFT-CLICK, depois F-F, para a frente F, e depois se precisar de terminar com o EOS, pronto, já agora faço SHIFT-REFT-CLICK. E ele, rapaz, eu acho que está muito bom, pelo menos a matar os mobs. Ainda estou na fase inicial, não tenho quase, quer dizer, tenho quase tudo desbloqueado, pelo menos o que eu posso, na skill build. Então, é muito importante, em princípio agora, quando chegar a 57, já não falta ali muito, falta a metade, basicamente, mas aqui também está a ir rápido, portanto, em princípio, devo desbloquear e ficar mais potente. Ali, os skills acabam sempre por fazer umas multiplicações maiores, portanto, acabamos sempre por o desbloquear mais AP, digamos assim. Deus! Ok. A outra atualização que eu não tinha, e que só agora é que também fiz, foi aqui o giat, pois a duo, estava difícil, o gajo não queria passar, consegui, sei lá, 3 ou 4 bonecos, que pus com 40 failstacks, perto de 40 failstacks, o que foi bastante mesmo. Tendo em conta que era só uma passagem para a duo, mas é bom, porque assim temos bastantes para tentar depois subir ali o equipamento para a tri. Ainda não sei, tenho que comprar, ou comprar não, eu gosto demais de fazer, tenho que fazer relics para mudar os memory fragments, que já não tenho, já foram todos os ports, mas agora está aí o invento do drop, que nos ajuda na pesca, ali a conseguir mais memory fragments, portanto, vamos ver como é que corre, a ver se a gente numa semana consegue fazer subir ali as armaduras, se elas estão 20, 30, 40, acho que estão mais ou menos a rondar isso, de durabilidade. Com o Striker, agora, eu, pelo menos, não tenho usado, não sei se depois, em PvP é diferente, não se compara quando estamos a jogar contra os mobs, mas normalmente, com o Striker, ou pelo menos nestes que tenho andado, ainda não fui para o deserto com o Striker, não é preciso usar potes, não é preciso usar potes de mana, nem de HP, ele facilmente recupera a energia, e facilmente recupera a mana, portanto, ele tem aqui uma carrada de skills, subiu-me ali qualquer coisa, tem aqui uma carrada de skills, que fazem o recover, dá-me uma boa sustentabilidade, portanto, ok, depois para terminar, faço então o Shift, Right, Click, tem vários movimentos, e uma coisa fixe é que, ao contrário, eu, pelo menos nos outros, não me lembro de fazer assim, mas o Striker faz uma passagem, tanto de Awakening, acho que nos outros bonecos, acho que não, eu consigo estar no Awakening, que é onde estou agora, e se fizer este movimento, para o Duken, automaticamente vou para a versão pré, antes do Awakening, o que é fixe, em termos de damage, não se compara, o Awakening dá muito mais damage, mas é bom por causa do grab, para a PvP, é capaz de ser interessante, visto que o Striker tem dois Awakening, tem aquele que eu mostrei há pouco, já deram, mire, acorda cá, deixa eu ver se eu consigo agarrar este gajo, ah, fugiste, tem aquele que eu mostrei há pouco, que faz o grab e arrasta-os, agora não fez, agora estou na versão não Awakening, ok, vamos a ver se agarramos um, boa, conseguimos fazer ali dois graves, muito rapidamente, fizemos aquele primeiro, para o triple, que é do non Awakening, e depois, ah, oi, que não é, e depois fizemos então, aquele do grab, com o Awakening, coordenando isto muito bem, é excelente, não é, desde que eles não consigam fugir, ao grab, conseguimos estar, praticamente, é para fazer grab, basicamente é isso, agora, agora, deixa eu ver, que mais kills, é que, é que ele, tem agora com o Awakening, tem que estar a usar sempre as mesmas, elas são unificadas, portanto, tem que usar sempre as mesmas, agora, como é que eu estou, ah, eu vou aqui para cima, senão, estes gajos vão estar sempre a dar porrada, quer dizer, eu é que eu dou o cabo deles, ora, como é que está, espera aí, vamos cá, estes grandes aqui, não sou os que moram mais, mas, eles acabam por morrer logo, ele está muito rápido, ainda não tem sequer, o que é que tu queres? ok, em termos de skill build, ainda não tenho aqui muito, eu também ainda não tenho muito, 654, aqui, tenho um pouco à semelhança daquilo que já tinha, mantive aqui estes dois primeiros, o flash step e o silent step, que é o que nos dá o movimento, estes, eu não uso, e estão bloqueados, porque não me interessam, tenho na mesma o space, que também uso na versão Awakening, o resto aqui é o normal, aqui só atualizei este, às vezes é fixe para PVP, para fazer aqui o stunt, tenho então o grab, aqui tenho os três grabs, que é muito bom, usei este que já tinha, mas eu quase nunca uso, porque estou sempre na, normalmente estou sempre na versão Awakening, portanto, quase nunca uso esta parte aqui, mas é sempre bom ter, temos o shift Q, ah, o shift Q é muito fixe, ainda não vos mostrei, vou fazer aqui, está a 110, onde é que tu andas? 110, ok, fixe, vou fazer aqui o, a versão, do Black Spirit, está aqui, pronto, pronto, carasas P, assim, oh, carasas estão, shift F, oh, ai o carasas, estou no Awakening, ai, porquê que isto não está a virgendo, hã? porquê que não estejas a virgendo? oh, estúpido, estava a carregar no P errado, pensei que não fazia, não era? este é o, estava a carregar no shift F, em vez de carregar no shift Q, hã? ui, vamos lá para cima, hã? ele faz ali com, com a versão do, dos, do Black Spirit, 100%, faz aquele summon de, quatro, acho que ele faz summon, de, quatro amiguinhos, e pois é, falto por todo o lado, aquela porcaria, hã? ora, voltando à skill build, ora, tatatá, mantive este, que é bom, para sustentabilidade, se tivermos a, a rasca sempre podemos fazer isto, que recupera logo, 300 de, de HP, aqui os passivos, eu vou, meto sempre todos, acho que tem, tem toda, toda a lógica, este, este, vou subir agora aqui, o AP3, quando passar agora para 57, já falta um pouquinho, oh, aí, que nenhum, praticamente, é tudo, ainda não subi, aqui esta parte, porque eu vou precisar, eu não tenho pontos, e eu vou precisar de skill points, para os 57, ainda há aqui, bastantes bloqueios, este, este já não, já é 58, aqui já é 58, acho que este, é 58, para o 57, então só temos este, não, depois tínhamos bloqueios, ainda que havia mais, olha, 58, ok, 57, 57, ah, isto é fixe, é um, é, é bom para, para chegar, é mais para pvp, se calhar, se bem que ele faz, bound on hit, portanto, pode fazer knockdown, mas é bom para, para alcançar em pvp, isto é, é muito bom, para além de fazer um bom damage, é muito bom, e tem aqui o HP Recover de 300, que é um pouco à semelhança do que tínhamos cá atrás, não é, com o, como é que é isto, Roaring Tiger, temos agora este que é 4D, e, botão direito, ora, o que é que temos mais a 57, ora temos mais este, o F, ah, fixe, Cold Crusher, ok, e temos, este não, e este, cara, este é que era bom a 59, não, ah bem está, mas pronto, ainda vou precisar aqui nos pontos, temos, ora, este é fraquinho, então é este, está claro, não, este, não é este, aqui, 44, fizemos 44, ah, se queitar não precisamos, 44, dá 5,60, dá 70 pontos, quantos é que temos, 86, 86 pontinhos, não dá para mais, 58, 58, 58, e 58, e isto aqui, 58 também, ok, então, só a 58, aparentemente, é que vamos ter aquele, cap, que nos permite, então, ficar bastante mais fortes, já que evoluímos aqui, a multiplicação de todos os skills, isto agora, qual é já agora, ah, para que faria o outro, onde é que andou, agora, shift F, isto também é muito bom, isto também é espetáculo, quanto aqui, isto salve, 316, e ainda 4 in damage, ok, ok, depois temos o heel break, ok, isto já, 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 algumas vezes, tudo bem, space, ainda não usei o fury, o fury também é fixe, ficamos muito rápidos, eu quero essa, 30% de ataque de speed, é estupidamente rápido, sendo que, cada vez que fazemos isto, ganhamos aqui 30%, portanto, eu não sei se isto faz stack ou não, mas, 60% ou, ou está contrário, parece uma flecha, mas pronto, era só para vocês verem aqui, mais ou menos, como é que está o, o meu striker, e, como vê, é relativamente fácil matar os mobs com o striker, mesmo para, para estar a farmar, ele é bastante rápido, ainda não tenho muito AP, já tenho algum, é verdade, mas, conseguimos limpar estes conjuntos de mobs, não obstante, certamente, nos outros sítios, se formos para, sei lá, para ali, para os, para os centauros, ou algo do género, não vai acontecer o mesmo, eles são bastante mais fortes, mas, aqui já se forma muito bem, já se consegue subir aqui, o, o nosso XP, facilmente, eles estão a dar 0,10, sim, mais ou menos, 0,10, acho que está um bocadinho menos, 0,7, ok, 0,10, ou 0,9, 0,9, portanto, está, está bastante bom, para o nível que estamos, 56, é possível que dê para fazer, com, eu acho que tem aqui ligado, com os 300, com os 200%, em 20 minutos, é capaz de dar para fazer, uns 5, 10%, 5%, 10%, isso aí era, era bem bom, mas acho não, deve estar a rondar, os 5%, vou rondar o despete, ok, pelo despete, tenham gostado, aqui do vídeo, eu tenho estado a fazer, uns do, do Black Desert, à medida que vou fazendo, aqui também, vou ir blindando, a personagem, e vou movimentando para outros sítios, a ver como é que dá o XP, os melhores são mesmo, os Naga, ao menos aqui desta parte, sem contar com os, piratas, os piratas são muito bons, para XP, para dinheiro, estes são leis, como a porra, não gosto de nada daquilo, e, e há sempre muito PVP, portanto, eu não, habitualmente não vou para lá, os melhores são mesmo, cá em baixo, em Valência, aqui em Titanfallion, temos cá os Nagas, são os que dão assim, mais XP, não, acho que não dão assim, tanto dinheiro, só sair um cinto, depois então, piratas, e, então aqui, os, os bandidos, será mais ou menos assim, em termos de XP, o que, que eu vejo que, que dá mais, pronto, espero que estejam aqui, a gostar, continuem a dar aí, os likes nos vídeos, subscrevam o canal, se ainda não fizeram, e é isso, até vocês, beijos-vos no próximo vídeo, tchau. Tchau.